Olá meus queridos seguidores desse canal, se você não é seguidor se inscreva aí para não perder as demais dicas Hoje vou estar falando para vocês de gasolina aditivada e também vou estar falando de aditivo de combustível Qual é melhor? Qual é o mais eficiente? Qual que realmente funciona? É isso que eu vou estar passando nesse vídeo, estudos que eu fiz e comprovei, já vou adiantar logo O aditivo é 100% melhor e mais confiável, claro, vai gerar vários comentários nesse vídeo É para vocês comentarem, o comentário é aberto mesmo para vocês darem a sua opinião É por isso que eu fiz estudo para estar falando isso para vocês e por que o aditivo é melhor Vocês vão estar até comprovando nesse vídeo o porquê eu prefiro aditivo Então fique comigo que eu vou estar explicando por que o aditivo é melhor Eu uso ele, vocês podem estar usando qualquer outro Eu já testei esse, esse deu certo, eu já estudei, então é por isso que eu vou estar falando desse aditivo também Então bora lá A maioria das pessoas sabe que foi anos e anos para a pessoa conseguir criar um aditivo Tanto o aditivo, tanto a gasolina aditivada Porém, houve vários estudos até lançar o mercado, então são 100% confiáveis Tanto a gasolina aditivada, tanto o aditivo Porém, vamos explicar primeiro o aditivo As empresas, elas trazem os melhores conteúdos para você estar utilizando no carro Tem até as especificações tudo atrás para você ter certeza do que você está usando E para que serve aquele produto Muita gente fala, ah, eu não uso aditivo porque vai estragar o meu carro Galera, isso aqui foi anos e anos de estudo justamente para estar ajudando a resolver problemas Você acha que eles vão fazer um produto para estragar vários e vários carros e tomar vários e vários processos Onde você se coloca isso na cabeça, galera? Isso aqui é totalmente estudado e comprovado Então você está pagando uma coisa que é confiável A gasolina aditivada também é confiável Ela tem anos e anos de estudo Porém, não tem fiscalização para isso nos postos É por isso que eu sempre aviso o pessoal Você vai fazer gasolina aditivada Mas não sabe se é aditivada E não sabe se a gasolina é boa Tem muitos postos que eu confio Mas tem muitos postos que eu não confio E a gasolina aditivada, você paga Pelo menos aqui na minha cidade Tem postos aí que eu pago 20 centavos a mais E 25 centavos a mais É caro, né? Então junta aí 2, 3, 4 tanques Quanto que não vai estar? Vou gastar mais ou menos aí uns 40 e pouco reais a mais Já é o preço de um aditivo Então a cada 3, 4 tanques Eu prefiro usar aditivo Porque o carro não vai sujar Como que você vai comprar um carro E o carro vai ficar sujando o bico Vai ficar sujando o sistema Então não presta Se o carro fica sujando a todo momento Não presta Então é por isso que eu só uso de forma preventiva A cada 3, 4 tanques Eu uso um desses Não preciso usar a gasolina aditivada Que eu não tenho problemas Por eu ter confiança nesse produto Eu sempre vou comprar ele E sei que vai ser sempre a mesma química Não vai ter alteração Porque a empresa é honesta Ela sempre vai estar fazendo aquilo lá Porque tem fiscalização nas empresas Agora nos postos de combustível Me fala aí uma fiscalização Vamos conversar aí para vocês que gostam de debater Me fala as fiscalizações que tem no posto A única fiscalização que tem É para saber se a gasolina é adulterada Ou se o álcool é adulterado Se tem muita água lá dentro do álcool Ou se a gasolina está adulterada É a única fiscalização que tem Agora de gasolina aditivada Para ver lá os componentes que tem Não tem fiscalização para isso É por isso que eu falo Use aditivo Fica a critério de vocês E vocês? Usa gasolina aditivada Ou aditivo? Se você ainda tem medo de usar aditivo Pensando que prejudica Isso aqui é totalmente seguro É só você ler as instruções Saber como usa E você vai preferir Pode olhar outras orientações Que você vai ver Que eu estou falando a coisa certa Mas fica a critério de cada um Usa gasolina aditivada Ou aditivo Essa é a minha opinião Eu gosto de aditivo Outros gostam de gasolina aditivada Eu usava também Até ter essa total informação Não gasta dinheiro mais com gasolina aditivada Para mim É uma perca de dinheiro Então eu só uso Gasolina normal E álcool Na maioria das vezes Só uso mais álcool Porque o álcool É um componente mais limpo Mas toda vez que eu vou usar Gasolina aditivada É a hora que eu já estou usando O aditivo Aí coloco um com o outro E vou usando Vou usando um tempo Até acabar E volto por álcool O meu carro ser flex Galera Espero ter ajudado vocês Mais uma dica aí Dicas para o seu carro Se você não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação E até a próxima Acompanhe as demais dicas Aqui do canal Que são top Até a próxima Fui